O que são os oito princípios e como eles são utilizados na prática clínica? O que é que torna fundamental ao praticante da acupuntura chinesa dominar a diferenciação das síndromes de acordo com os oito princípios? Vamos para o vídeo? Olá moçada, professor Arquimedes. Nesse primeiro vídeo sobre a diferenciação das síndromes de acordo com os oito princípios, nós vamos começar a conhecer quais são os conceitos relacionados a cada um desses oito princípios para ter uma ideia inicial sobre cada uma dessas características e então poder entrar de uma maneira mais aprofundada em cada um desses temas. Quando falamos sobre o diagnóstico na medicina chinesa, existem vários caminhos a serem seguidos para estruturar um diagnóstico, para fechar um diagnóstico antes de estruturar a nossa combinação de pontos. Quem já foi meu aluno muito provavelmente vai lembrar de uma brincadeira que eu fazia no ambulatório, onde eu dizia para o aluno que se você sentar do meu lado e for fechar o diagnóstico começando a desenhar aquele pentagrama, eu sento e choro. Por que eu brincava com os meus alunos? De fato, muitos alunos gostam de trabalhar o pentagrama, colocar aqueles cinco elementos, trabalhar a sequência de geração, de dominância, de contradominância, para estruturar uma combinação de pontos. Essa é uma das inúmeras formas de estruturar qual vai ser a sua modalidade terapêutica, qual vai ser a sua combinação de pontos, qual vai ser a sua forma de estruturar os pontos para o paciente. Mas como assim, profs, existem várias formas de trabalhar o diagnóstico? Que história é essa? Quando o assunto é diagnóstico, o diagnóstico começa naquele primeiro módulo que eu entro em sala de aula para dar o diagnóstico 1 para os alunos, e só vai terminar no último dia de aula daquele aluno, porque diagnóstico envolve todo o complexo sindrômico. Existem vários temas relacionados ao diagnóstico. E, infelizmente, muitos alunos acabam pulando essa parte já para começar a estudar síndromes dos sistemas internos. Então, o que geralmente acontece, né? Quando chega naquela reta final da pós-graduação, o aluno começa a se desesperar. Prof, eu não sei fechar o diagnóstico. O que eu faço? Estuda o diagnóstico. Estuda as bases fundamentais da medicina chinesa. Ou seja, toda aquela base teórica, que estrutura, que fundamenta a medicina chinesa e entra nesse tema, onde você aprende a diferenciação das síndromes de acordo com os oito princípios, ou seja, aqueles para Kampian Zen, mas todo aquele acervo de conteúdos relacionados ao diagnóstico. Para você ter uma ideia, além da diferenciação de síndromes de acordo com os oito princípios para Kampian Zen, que é o meu foco em diagnóstico, também existe a diferenciação de síndromes de acordo com as condições de energia Chi do Sang Shue, né? O Chi Shue Bian Zen, que é onde os autores trabalham aqueles quatro níveis energéticos. Quais são os quatro níveis de fora para dentro? O nível energético Wei Chi, o nível energético Chi, o nível energético Yong Chi ou Ying Chi, dependendo da tradução, né? E o último nível energético, o nível Shue, mas a diferenciação de síndromes também envolve, de acordo com os fatores patogênicos, diferenciação de síndromes de acordo com a teoria de canais e colaterais, inclusive a temática, né? Onde você encontra aqueles seis níveis energéticos. Ah, quais são os seis níveis energéticos, né? Foi meu primeiro vídeo no canal, quando eu falei lá sobre a grande circulação energética, Então, também é uma forma de você trabalhar a diferenciação de síndromes e também tem a diferenciação de síndromes de acordo com a teoria dos órgãos e vísceras Zanfu. Mas, prof, são vários temas diferentes. O que eu tenho que estudar? Assim, vamos ser sinceros, o que você tem que estudar é tudo. Óbvio, você tem que dominar essa base teórica. Mas, na parte funcional, na parte estrutural, na parte ali, quando você vai desenvolver as quatro ferramentas de diagnóstico, né? Você vai precisar de um norte, você vai precisar de um foco. Então, quando a gente fala sobre diagnóstico na medicina chinesa, de fato, você trabalhou lá com as quatro ferramentas, o Sizen, você fez lá a inspeção, fez a ausculta e alfação, fez a sua anamnese, fez a sua palpação. Depois dessas quatro ferramentas, agora você precisa de um norte. Quem é que vai te dar esse norte? Esses oito princípios da medicina chinesa, eles te dizem qual que é a situação do paciente, qual que é o fator patogênico, da onde que veio essa patologia, o que que aconteceu, como é que houve a evolução dessa doença. E quando você tem essa base teórica de funções dos órgãos e vísceras, você consegue entender o que que está acontecendo com o teu paciente. Lembra, os autores mais tradicionais, o que que eles falam? Olha, você tem que inspecionar o exterior para entender o interior. O acupunturista, ele pega os sinais externos do paciente, ele faz toda a captação de informações do paciente para entender o que que está acontecendo com o paciente e assim estruturar a combinação de pontos. Quando você domina oito princípios e você entende a teoria, as bases fundamentais dos órgãos e vísceras, naturalmente você consegue estruturar a sua melhor combinação de pontos para aquele paciente. Ah, prof, mas esse assunto é muito complexo, é muito... Não é. Tem que ler com calma, tem que estudar com calma, e acima disso, né? Tem que gostar de medicina chinesa, tem que entender dos fundamentos da medicina chinesa. E criatura, convenhamos, é justamente quando você estuda oito princípios é que você se torna capaz de entender o porquê que aquele teu professor do ambulatório do estágio supervisionado falou que o ponto X vai controlar uma hiperatividade de Yang, o ponto Y vai fazer a nutrição do Yin, o ponto Z vai promover a circulação de Chi Shui. Então, esses oito princípios é o que te dá essa base para compreender a indicação energética dos pontos de acupuntura. Mas então, quais são os oito princípios? Eu gosto de seguir uma sequência exata, né? Quem é meu aluno sabe que eu sou chato nesse critério, né? Mas quando a gente fala sobre os oito princípios, você vai respeitar essa ordem que é, em primeiro lugar lá, ó, dois princípios. Será que essa patologia, ela é exterior, ela é externa ou ela é interna? Depois, será que esse quadro é uma patologia de calor ou de frio? Depois, será que é uma situação ali de plenitude, um padrão de cheio, né? De excesso? Ou será que é um padrão de deficiência? E daí, por último, será que esse paciente, ele é Yang? Será que esse paciente, ele é Yin? Então, os oito princípios são externo, interno, calor, frio, excesso, deficiência, Yang, Yin. Então, esses são os nossos Pakan, Pian, Zen, os oito princípios. A diferenciação de síndromes, de acordo com os oito princípios. Mas o que significa cada um desses princípios? O que é cada uma dessa parte? Quando a gente fala sobre exterior, interior, ó, exterior, bial, interior, Li, quando você está falando sobre patologias, sobre os fatores patogênicos exógenos, você está falando sobre alguma energia perniciosa, alguma das seis aberrações climáticas, os seis demônios, né? Que estão tentando invadir o corpo do paciente. Lembra, na medicina chinesa, a gente não fala de vírus, a gente fala de invasão de um vento frio, a gente não fala sobre uma bactéria, a gente fala sobre a invasão de um vento umidade, de um vento frio. Dessa forma, quando a gente fala, então, sobre os fatores patogênicos exógenos, bial, bialzeng, né? Esses fatores patogênicos, eles são essa energia perniciosa do ambiente externo, tentando invadir o nosso corpo, ou instalado nas camadas superficiais do nosso corpo. Então, se você está falando sobre os fatores patogênicos exógenos, muito provavelmente, na pulsologia chinesa, você vai se deparar com aquele padrãozinho do pulso mais superficial, que é a característica que está lá me sinalizando que, ó, tem alguma coisa, tem alguma energia querendo invadir o meu corpo. E exatamente por conta dessa característica, é que você, dentro da sua pontura de agulhas, você vai trabalhar uma pontura mais superficial. Essa característica, uma das principais características, né, dos fatores patogênicos exógenos, é que a doença, ela se instala de uma maneira muito rápida, mas ainda nas camadas mais superficiais. O tempo de duração dela é mais curto. Então, nesse estágio inicial, você ainda não vê tantas alterações na língua, mas a característica do pulso é um pulso mais superficial, e se eu vou trabalhar o meu paciente nessa fase, a minha inserção vai ser mais superficial. Então, eu não sei qual vai ser a tua prescrição de pontos, a tua combinação, não sei qual que é a patologia, mas eu tenho que reforçar a minha defesa, a minha energia defensiva, o meu weighty, para não deixar essa energia se interiorizar. E ainda, eu vou estruturar algum determinado ponto, eu vou pegar algum ponto que tenha como foco colocar aquela energia perniciosa para fora. Eu tenho os fatores patogênicos exógenos externos, eu tenho os fatores patogênicos endógenos internos. Então, quais são os fatores patogênicos internos? Quando a gente fala sobre doenças, sobre os fatores que estão prejudicando o paciente, a gente está falando sobre alguma alteração do funcionamento dos nossos órgãos, zanfu, alguma alteração da energia desse órgão, da energia chi, ou do sangue shuê daquele órgão, ou ainda a gente está falando sobre alguma alteração, alguma coisa comprometendo a correta circulação daqueles líquidos corpóreos, o jinhê, ou ainda, nós estamos falando sobre as sete emoções, os fatores emocionais que são capazes de prejudicar, de comprometer o funcionamento dos nossos órgãos e vísceras se aquela energia, se aquela emoção for persistente. Pensa, somos todos humanos, todos temos momentos de alegria, de tristeza, de raiva, de preocupação, de medo, de insegurança, isso faz parte, somos todos humanos. O problema é, quando aquela emoção, ela persiste em um determinado paciente, quando aquela emoção, ela começa a se interiorizar, se fortalecer dentro daquele paciente. Nesse momento, aquela emoção, ela começa a prejudicar o funcionamento de algum órgão, de alguma víscera, e começa a comprometer aquele fluxo energético dos 12 órgãos e vísceras. Então, se a gente vai fazer um tratamento dos fatores internos, desordem dos órgãos e vísceras, ou do Qi, do Shue, do Jin Ye, ou algum fator emocional, a minha inserção de agulhas, ela vai ser mais profunda do que, comparativamente, aqueles fatores patogênicos exógenos, as camadas externas do meu corpo. Então, eu vou inserir a minha agulha mais profundamente. Então, vamos lá. Externo, Biaozeng. Interno, Li Zeng. Depois, calor ou frio? Calor, He, He, Zeng. E o frio, Han, Han, Zeng. Quando a gente fala sobre as patologias causadas pelo calor, você sempre tem que pensar em duas situações. Ou aquele calor é um calor por excesso, alguma coisa está somando aquele calor, ou por um padrão de deficiência. Ou seja, a minha energia Yin, por algum motivo, ela se torna mais deficiente, fazendo com que o paciente acabe exteriorizando aquelas características de calor. Quais são essas características de calor? Pode ser uma face avermelhada, pode ser uma língua mais vermelha, pode ser uma secura na pele, pode ser uma agitação da mente do indivíduo, da psique do indivíduo, pode ser algum processo inflamatório, um eczema, ou algum sangramento. Então, todos esses são sinais de calor no nosso paciente. Dentro da pulsologia é o que nos traz aquele pulso mais acelerado, aquele pulso mais rapidinho, quando você está fazendo aquela coleta dentro da pulsologia chinesa. Qual vai ser o meu princípio de tratamento? Bom, eu vou ter que procurar algum ponto, entrar com alguma conduta, onde eu tenha que pacificar esse calor, se for por causa de um calor cheio, ou ponto que tenha como função, nutrir o yin. Para quê? Para reequilibrar aquela relação do yin-yang, reequilibrar o calor e o frio. A minha inserção de agulha, ela precisa ser mais superficial e mais rápida, ou eu vou trabalhar com a sangria. Eu vou pegar a minha lanceta, eu vou pegar, sei lá, meu martelinho de cinco pontas, meu martelinho de sete pontas, né? E vou trabalhar a sangria de alguma determinada região. Então, essa pontura mais superficial, ou esse procedimento de sangria, ele visa escoar, remover, filtrar, eliminar, pacificar, controlar o calor. Então, é isso que a gente está fazendo no paciente. Já nas minhas patologias de frio, quais são as formas ali de frio do paciente? Ou é um excesso de frio, e lembra que a umidade entra nesse fatorzinho, né? Um excesso de yin, excesso de frio, excesso de umidade. Então, alguma situação de plenitude, de excesso de frio, ou um frio por deficiência de yang. Então, aquele paciente que, por algum motivo, teve essa energia yang-chi consumida, debilitada, qual que é a minha conduta? O que eu tenho que fazer? Quais são os sinais que o paciente apresenta? É aquele paciente que apresenta, por exemplo, uma face mais pálida, uma língua mais pálida, que apresenta uma aversão ao frio, de repente, que apresenta uma maior umidade no corpo. Então, eu estou com edema de alguma coisa, né? Ou aquela pessoa que tem uma propensão a recolher-se. Aquela pessoa que quer ficar dentro de casa, que quer ficar embaixo das cobertinhas ali. Ó, um padrãozinho de frio. Está faltando uma energia yang, ou é um excesso de frio invadindo aquele paciente. Qual que é a minha conduta? Para o frio, você precisa de calor. Você precisa acender o yang? Você precisa, se for o caso de umidade, você vai drenar aquele excesso de umidade. Mas nesse frio, por uma deficiência de yang, o teu princípio de tratamento qualquer é restabelecer, acender, fortalecer, a energia yang-chi. Essa energia yang. Como é que eu vou fazer isso? Eu posso tanto trabalhar com agulhas aquecidas, em pontos estratégicos no meu paciente, ou entrar direto com a mocha-bustão, jufar, em pontos específicos para restaurar essa energia yang-chi. Acompanha comigo, então. Quando a gente fala sobre padrões de excesso, então, chi, zeng, ou algum fator patogênico exógeno conseguiu invadir o meu sistema interno, ou aconteceu algum acúmulo nos meus sistemas internos. De repente, alguma energia parou de circular e começou a se intensificar em algum órgão, em alguma víscera. Quais são os sinais que estão me sinalizando um padrão de excesso? Olha, se está em excesso, pensa em distensão. Eu estou com uma dor em distensão. Eu estou com uma plenitude, uma dor em distensão torácica, distensão abdominal. Na palpação, quando eu apalpo aquela região, a dor se intensifica. Na língua, por exemplo, pode apresentar um revestimento mais espesso. Seja um espessamento branco, patologia de frio cheio, ou um espessamento mais amarelo, então, um calor cheio. E na pulsologia, é aquele pulso que é mais forte durante a tua sensibilidade. Então, você pegou lá, P9, P8, P7, você fez a tua sensibilidade, você fez o teu apoio dos dedos ali naquele pulso, e está sentindo uma onda de pulsação mais forte, mais cheia. Então, esses são os sinais de, olha, esse padrãozinho é um padrão de cheio, é um padrão de excesso. Logo, qual que é o meu princípio de tratamento? Se eu tenho um frio cheio, ou se eu tenho um calor cheio, a minha conduta terapêutica, o meu procedimento vai ser, eu preciso pacificar, eu preciso neutralizar, sedar essa excedência. Eu vou entrar com o procedimento de sedação, com pontos dispersantes para eliminar, para remover aquele fator patogênico exógeno, para retirar aquela energia perniciosa que está prejudicando o sistema. Mas, ao invés de ser um padrão de excesso, ou Xi, Zeng, pode ser um padrão de deficiência, Shu, Zeng. Quais são os padrões de deficiência? Quando a gente fala sobre deficiência, pode ser uma deficiência de Yin, pode ser uma deficiência de Yang, pode ser uma deficiência de energia Qi, pode ser uma deficiência de essência Jing, qualquer coisa que esteja deficiente, alguma coisa, por algum motivo, foi consumido, foi prejudicado, foi levado à sua exaustão. Logo, os sinais que o paciente vai apresentar são de, olha, está faltando alguma coisa. Está faltando o quê? Está faltando movimento, agitação, calor? Está faltando nutrição, umedecimento, força na estrutura? Está faltando a energia para alguma coisa? Está faltando sangue circulante? Está faltando vitalidade nesse indivíduo? Então, esses padrões de deficiência, a minha conduta vai ser restabelecer, entrar com pontos de revigorar, de fortalecer, ou de nutrir, aquela energia, aquela polaridade que está faltando no paciente. E, mais uma vez, o meu princípio, a minha conduta vai ser restabelecer aquela condição de equilíbrio, aquele equilíbrio relativo do yin e yang, através de, ou colocar um fator patogênico exógeno para fora, ou de reverter uma situação, alguma alteração do meu sistema interno, ou de fortalecer alguma estrutura que esteja debilitada, ou de pacificar, refrear, alguma estrutura hiperativa, ou seja, vários procedimentos para reequilibrar, normalizar essas condições, restabelecer o equilíbrio do paciente. O que ficou faltando? Bom, ficou faltando se esse meu paciente, ele é yang, ou se esse meu paciente, ele é yin. Mas essas duas, em particular, energia yang e energia yin, vai ser uma consequência. Você concorda comigo que, se um paciente, se ele tem uma deficiência de yang, ele vai sinalizar para mim, sinais de frio, ou seja, ele vai ser um paciente yin, esses padrões de excesso ou deficiência, mais a energia resultante que ele está exteriorizando, é o que vai me dizer, se esse paciente ele é yin, ou se esse paciente ele é yang. Então, na sequência correta, mais uma vez, eu vou falar se o fator patogênico, ele é externo, bial, ou interno, li, se é uma patologia de calor, re, ou do frio, han, se é uma característica de excesso, chi, ou deficiência, chu, e por último, se esse paciente ele é um paciente yang, ou se ele é um paciente yin. Então, oito princípios, pa can, pian zeng, da medicina chinesa. Na sequência, eu vou falar detalhadamente sobre cada um desses fatores, mas, se esse conteúdo está te ajudando a entender a medicina chinesa, eu peço para você deixar o seu joinha no vídeo, se inscrever no canal, se for possível, ative as notificações para sempre estar atualizado com relação a essas temáticas. Eu espero você no próximo vídeo, um grande abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho